Aviso galera, esse vídeo pode deixar um pouquinho de sentimento, tô triste, vambora, vai pro vídeo. Oi pessoal, sejam bem-vindos a Sonic, é o meu novo playlist aqui que eu criei, que vou criar, né? Bom, aqui só vai ter jogo de Sonic, ok, o primeiro que nós vamos jogar é Sonic 2 de Master System, ignora o Sprite, a única chance de você jogar com esse Sprite é do Sonic Pocket Advance, bom, então vamos ver aqui. Ah, e no próximo pessoal, antes de eu começar a falar mesmo do jogo, não é pra falar, não é pra jogar, mas ok. Vai, o próximo do Sonic aqui, ó, vai ser um jogo, também um port, para Master System, na verdade um jogo original de Master, do nosso oriço preferido, rápido. Então vamos lá, mais caranguejo. Ah, que tanque. Ai, pega, pega a regola, anel, sei lá o que. Que droga. Tô nem aí, vamos com... Achava que era morte ali, ó, tava escrito. Ah. Ah, não. Volta aqui. Ah. Ai. Aqui, eu não sei se o Tails foi capturado, não me lembro, mas no final sim é algo triste. A gente só vai jogar as duas primeiras faces. Senão, vou enlouquecer. Ah, não. Que burro. Quem é mais burro do que eu? Não sei. Pessoal, se vocês querem mais um godjilla, aí, vai sair godjilla. Ou eu quero um negócio do King Kong. Me desculpa. Mas eu tô tentando fazer. Tem bastante coisa pra fazer aqui em casa, então não dá tanto pra fazer tantos negócios. que burro. Que burro. Game over, sua bunda. Dá um soco do celular pra fazer tu explodir. Vamos? Tá. Vamos começar tudo desde o começo. Pelo menos vamos ser mais inteligentes. Tchau. 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 Mola, mola, mola. O que é isso? O R? Nota R? Agora o seu egg, né? Opa. e aí e aí o pessoal guardianimação não não é mentira oh Artist eu tô fazendo um pouquinho por um pouquinho ah ok foi correndo foi correndo foi correndo tô com medo pega essa mulher ainda vai lá nota R de novo